GOOOOOOOL! Pula sai do chão que é do Leão! Bruninho! Mais uma vez jogada pela esquerda! Roberto acreditou, não fez falta, achou o Marcinho, foi pra jogada individual, o passe pra Bruninho! E ele que não tem pena do goleiro, fuzilou, Vitória vai virando esse primeiro tempo bonitão na frente, Emerson! É, um gol muito parecido com o primeiro, jogada pela esquerda, o lateral Thales marca mal, a cobertura é mal feita, o Vitória tem liberdade, o Marcinho cruzou no primeiro ponto.